Esse batom não tá dando, mas a cara de doente também não dá então vai ter que ser com batal Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, vim responder algumas perguntinhas eu sei que tag é uma coisa meio ultrapassada, meio 2015 mas eu vi uma menina respondendo e eu achei tão interessante as perguntas e o vídeo me prendeu tanto que eu decidi gravar também então eu separei aqui as perguntinhas no meu computador e vou responder assim aleatoriamente mesmo tava aqui meio assim eu falei, calma né gente, eu não quero falar sobre mim, tem algo mais enocêntrico do que isso? Não sei Vamos lá, o que você está vestindo? Bom, eu tô com um bode né, um blazer branco e uma calça preta básica, tá gente, não vou levantar porque meu bode tá aberto mas tô com uma calça básica e estou descalço Você já se apaixonou? Sim Muitas vezes Eu sou bem emocionada, gente Eu fiquei já tô emocionada É tipo assim comigo Tanto que, né Meu casamento aí foi exatamente dessa forma Fiquei com ele uma vez e nunca mais nos desgrudamos E em um mês eu tava casada 3. Já teve algumas terríveis separações? Já, gente Já algumas vezes Mas acho que a primeira separação do primeiro namoro foi muito dolorosa Eu demorei muitos anos pra superar o meu ex Posso contar essa história algum dia Mas eu demorei uns Gente, uns 10 anos pra superar ele E agora mesmo a separação com o pai do Matheus também foi bem complexa 4. Qual sua altura? Eu tenho 1,67 Eu sou alta 5. Quanto você pesa? 92 quilos Tentando aí entrar numa dieta, gente Mas vocês sabem como é 6. Tem tatuagens? Sim, eu tenho 16 tatuagens 7. Tem piercings? Só no nariz Eu já tive na língua Já tive no travo Aqui nesse sininho Já tive no bico Que é OTP Eu não faço ideia do que isso significa Então eu não vou responder Aí 9 Programa favorito? Eu gosto muito do Fantástico Gente, eu assisto o Fantástico todo domingo E no domingo que eu não assisto o Fantástico parece que eu não Assim, que eu não vivi o domingo Eu gosto muito do Fantástico Até porque eu não vejo muito jornal no meu dia a dia Então eu gosto de me manter antenada no domingo 10. Bandas favoritas? Minha banda favorita Everett Guns Guns and Rose The Strong Maroon 5 Coldplay São as bandas que eu mais... Algo que sente falta da Irlanda Gente, eu sinto muita falta da Irlanda Eu me arrependo muito de ter voltado Música favorita? Minha música favorita é do Maroon 5 She'll Belong Eu acho que é a música que mais me traz recordações, sabe? Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos Esse ano eu faço 36 anos Signo Eu sou do signo de Virgem Eu sou virginiana com ascendente escorpião e lua em escorpião Então eu acredito que escorpião seja o meu signo predominante Até porque hoje eu sou bem virginiana gente Eu sou sistemática organizada justa sou bem virginiana mas algumas coisas eu acho que escorpião predomina eu me vejo bem chorona hoje em dia bem mais emotiva mais vingativa assim que são características geralmente do escorpião 15 Qualidade que você procura em um parceiro Sinceridade, cara sinceridade eu acho que não existe nada mais importante do que a sinceridade Acima de tudo se você errou seja sincero consigo mesmo sincero com a sua parceira com a pessoa que você está e diga a verdade sempre a verdade tipo eu posso ter feito a maior burrada na face da terra eu vou dizer a verdade porque a verdade ela nos impede de viver muitas situações que não deveriam acontecer sabe tipo se a verdade fosse dita desde o começo outras coisas não aconteceriam então pra mim a verdade é primordial gente 16 Frase favorita cara eu não tenho nenhuma frase favorita mas eu tenho uma frase que eu falo muito que é contra fatos não há argumentos e acho que no final ela é minha frase favorita Ator favorito cara eu ia dizer Leonardo DiCaprio mas eu não sei porquê veio na minha cabeça assim Leonardo DiCaprio mas não acho que seja um Leonardo DiCaprio eu gosto muito dos filmes com o Ben Afflein acho que é ele o meu favorito Cor favorita pra roupa minha cor favorita é preto eu amo preto até porque né estou acima do peso então eu acho que preto dá aquela minimizada mas eu gosto muito do verde aquele verde militar bem escuro verde floresta mesmo sabe principalmente por conta do meu olho eu acho que dá um ressalto legal e eu gosto de me vestir de verde 19 música alta ou suave alta né gente bem alta geralmente 20 aonde você vai quando está triste cara eu não sou muito de fugir não da realidade se eu estou triste eu gosto de viver a melancolia sabe até porque eu acho que isso foi artimanhas que eu criei pra não cair numa depressão então eu gosto de tomar um banho chorar tudo que eu tenho pra chorar deitar dormir e acordar repaginada sabe eu não gosto de fugir de dor gente a dor ela vai estar ali não adianta se você fugir ai estou com dor estou triste e vou passar alguma semana em Paris quando você voltar a tristeza vai estar no mesmo lugar te esperando então eu gosto de viver a tristeza então eu tomo banho choro no chuveiro e depois vou dormir porque no outro dia passa 21 quanto tempo você demora pra tomar banho eu sou rápida gente tudo da minha vida eu sou dinâmica sabe então eu não fico enrolando não eu lavo o que tem que ser lavado óbvio que quando eu lavo o cabelo demora um pouco mais porque a gente faz uma hidratação não faz um carinho maior mas eu sou rápida eu lavo tudo quando eu lavar e já saio 22 quanto tempo você leva pra se arrumar de manhã cara eu vou falar que eu não sei dizer essa resposta porque geralmente de manhã 6 horas da manhã eu acordo pra levar o Matheus pra escola só que eu vou gente com uma roupa básica eu ponho uma leg uma blusa prendo o cabelo num coque e vou porque né eu não vou me produzir pra levar o Matheus pra casa pra escola então eu geralmente sou rápida né não levo nem 10 minutos pra fazer isso aliás nem 5 minutos mas quando eu trabalhava que eu precisava sair que eu precisava me maquiar e já ir pronta eu demorava um tempinho porque eu demoro pra me maquiar pra ajeitar o cabelo uns 30 minutos eu acho 23 você já teve alguma briga física? sim gente já tive na época no colégio eu briguei eu já briguei numa balada no colégio gente assim eu nem era eu era um vegetal no colégio porque eu estudava de manhã então eu tava sempre assim hã? que? onde? mas a menina enroscou comigo que veio pra cima de mim e aí eu fui obrigada a me defender e quando ela veio pra cima de mim eu acho que ela não imaginava que eu ia ser reativa então acho que ela imaginou ah, essa aí vai, né? e vai ficar quieta e não, gente eu fui completamente reativa e meti um soco no nariz dela quebrou e acabou que ela saiu da escola pra vocês terem noção e depois quando eu já tinha uns 26 anos acho, uns 24 talvez numa balada um cara bem chato bem sabe aqueles bêbados insuportáveis ficou me pegando tipo, me puxando aí eu tive que bater nele aí eu fui pra cima dele porque ele tipo tava ultrapassando todos os limites e aí acabou que ele foi disposto da balada ficou me esperando na porta gente, também isso é caos essa história pra outro dia e recentemente o ano passado infelizmente eu também tive uma briga física com a ex-mulher do meu ex-marido nossa que frase enorme mas com a ex-mulher do pai do Matheus não por minha culpa porque realmente ela voltou pra cima de mim me xingando e novamente eu precisei ser reativa mas também isso é uma história que eu posso contar outro dia e faz acho que um ano e meio mais ou menos e outra pessoa é, eu acho que ela também não esperava que essa fosse minha reação ou ela queria que essa fosse minha reação eu não sei mas enfim 24 o que você gosta em uma pessoa eu adoro pessoas inteligentes eu sei que é clichê falar isso mas eu gosto de conversar gente eu converso sobre qualquer coisa se eu tiver numa mesa e as pessoas estiverem falando sobre finança eu sei falar sobre finança se eu tiver numa mesa e as pessoas estiverem falando sobre alguma coisa jurídica eu sei falar sobre arte eu sei falar então por mais que eu não se aprofunde no tema mas eu sei falar sobre aquilo então eu amo pessoas inteligentes que você leva horas conversando e que você está num tema quando eu repetir você já está em outro então eu acho que isso é o que mais me chama atenção numa pessoa 25 o que você não gosta de uma pessoa eu acho que teve alguma pergunta parecida né anteriormente mas o que eu não gosto de uma pessoa é falsidade gente eu sou do tipo de pessoa que se eu não gosto de você eu não vou fazer sala eu vou te tratar bem porque eu sou educada o mínimo possível oi tudo bom tchau não sou uma educada mas assim eu não faço sala sabe eu não como eu posso dizer eu não eu não eu não é isso sabe tipo então eu odeio gente falsa não gosta de mim não fala comigo cara é simples 26 a razão pela qual eu entrei no youtube bom eu entrei no youtube já faz muitos anos e o meu intuito sempre foi levar conhecimento então quando eu criei o canal principal Tatiana Vargas eu criei pra que as pessoas que não tinham acessibilidade a moda a informação de moda desenho de moda tivesse e na época era um pouco pouquíssimos acho que só tinha um ou dois canais que fazia isso e foi uma forma que eu encontrei de levar aquele conhecimento que eu tinha pra mais pessoas que não tinham acesso ou por motivos geográficos ou por motivos financeiros então foi por isso que eu entrei no youtube e na época eu seguia só um canal que era um canal americano F-Sketcher que até hoje eu sou super fã e então todos os canais voltados pra essa pra essa área da moda do desenho eram internacionais e aí eu quis trazer isso pro brasileiro pra nossa técnica do nosso jeito e deu certo vamos quase bater sem viu um canal super nichado um canal que tem um público menor não é como se fosse um canal de vlog que viraliza ou um canal de desenho mesmo que viralizasse porque é um canal bem nichado e chegar a esse marco é bem importante pra mim eu tô muito feliz 27 medos achei engraçado essa pergunta porque eu nunca me considerei uma pessoa medrosa nunca eu nunca tive medo da vida eu nunca tive medo dos desafios dos obstáculos nunca gente e depois que eu tive o Matheus como fala quando a gente vira mãe as coisas mudam e realmente mudou eu fiquei muito mais medrosa eu hoje em dia apodero muito eu não vou nem montanha russa às vezes a gente sai assim eu saio com algum amigo de balada e ele começa a correr muito no carro já falou parou senão eu vou descer meu de Uber eu tenho um filho eu não posso me pôr nesse tipo de situação sabe não tenho mais 12 anos e hoje eu tenho eu diria que o meu maior medo é a morte mesmo eu fico pensando poxa se eu morrer óbvio que a gente não tem controle sobre isso mas se eu morrer e meu filho como isso é a criação dele será que as pessoas que né as pessoas que cuidarem dele se for meus pais se for o pai dele vão ter os mesmos desejos que eu tenho pra vida dele porque assim gente óbvio que as minhas expectativas não são as mesmas do Mateus o Mateus vai ter a vida dele os desejos dele ele vai fazer tudo o que ele quiser mas eu tenho desejos pro Mateus eu quero muito que ele se forme que ele faça uma faculdade que ele viaje que ele conheça o mundo que ele viva um pouquinho do que eu vivi porque eu sei que foi muito importante pra mim então será que se ele foi criado pelo pai por exemplo vai ser igual então eu tenho muito medo de deixar ele ir sozinho nessa vida mas né isso que decide é Deus 28 a última coisa que te fez chorar ai gente eu choro por tudo por absolutamente tudo se assistir um filme triste eu choro se eu ver um vídeo no Youtube eu choro mas acho que a última coisa que me fez chorar foi o falecimento da minha avó né que me fez chorar muito que até hoje eu choro assim às vezes eu me paro pensando e quando eu paro assim pra pensar eu ainda choro aceitei melhor mas ainda choro 29 a última vez que você disse que amava alguém gente há horas atrás quando o Matheus entrou na escola eu falei pra ele te amo bebê eu falo isso pra ele o tempo todo eu acho que eu fui uma criança que escutou muito pouco isso te amo né na minha família a gente não é muito emocionado né não tem muito esse apego apesar de todo mundo se amar todo mundo se cuidar não tem essas intimidades então eu falo o tempo todo pro Matheus e aí eu falo pra ele assim quem que ama o bebê aí ele fala mamãe aí eu falo quem ama a mamãe aí ele fala o bebê por enquanto né gente eu sei que vai chegar uma hora que ele vai ficar aborrecente não vai mais querer fazer isso então eu aproveito por enquanto 30 significado por trás do seu youtube acho que eu já respondi né gente que o maior significado ela vai começar 31 o último livro que você leu cara ultimamente eu só leio o livro didático de moda então eu acho que não sei gente o último livro que eu li assim que era uma história uma biografia acho que foi girl boss porque eu só leio realmente sobre moda inclusive quero mudar isso quero ler mais coisas mas né mãe empresária dona do lar não tem muito tempo pra leitura mas vou tentar mudar isso aí a 32 é o livro que você está lendo atualmente eu não estou lendo nenhum então né não vou por esse 33 o último show que você assistiu gente assisti eu assisti o lula palusa inteiro com a chela também pela televisão mas o último show que eu assisti presencial foi do sam smith foi o último que eu assisti 34 a última pessoa que você falou eu acabei de falar com um amigo meu pelo whatsapp e pessoalmente foi com a minha mãe que eu fui lá na casa dela buscar um negócio mas acho que a última pessoa que eu falei foi com um amigo meu ali acabou a bateria gente então vou ser bem rapidinho aqui porque olha mercúrio retrógrado tá que tá vamos lá 35 a relação entre você e a última pessoa que você mandou mensagem é acabei de mandar mensagem aqui pra minha mãe minha mãe né minha mãe minha melhor amiga é 36 comida favorita lasanha com certeza mas eu amo abóbora cabotiá amo eu comeria abóbora cabotiá todo dia e sopa também todos os dias então assim né 880 é 37 lugar que você quer visitar eu quero muito 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 ir pra Portugal gente eu tenho cidadania e tá nas minhas metas aí logo logo 38 último lugar que você esteve na casa da minha mãe vale ou tipo o último lugar que eu esteve eu fiz semana eu fui de uma balada acho que é não é isso 39 você tem uma paquera não sei não vou responder fica no ar 38 último lugar que você esteve de novo né gente esquece a repetiu né não eita me perdi tá 41 a última vez que você foi insultada ai gente o tempo todo internet é terra de ninguém né as vezes me mandam as coisas lá no instagram mas eu dou bloco e nem respondo 42 sabor favorito de doce torta de limão gosto tudo de que é azedinho sabe amo é 43 quais os instrumentos que você toca cara eu não toco nenhum instrumento não sei assim não sou musical mas eu tenho o sonho de aprender piano eu acho lindo gente a minha mãe sabe tocar acho lindo 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 mas não nunca aprendi 44 peça favorita de joias nossa gente que profundo né diamantes adoraria ter diamantes mas assim eu gosto de anel acho que entre né todas as opções a que eu mais curto é anel eu adoro usar anel inclusive né minha mão é o que mais aparece lá no outro canal talvez por isso que tá mais em evidência 42 não 45 pratica algum esporte sim comer adoro aqui ó levantamento de garfo só mas eu gosto de correr gente por incrível que pareça eu amo correr a minha ansiedade fica mais leve quando eu corro 46 última música que você cantou cara eu tava cantando aquela música put your hands on our house sabe eu vou vou procurar eu coloco aqui o nome 47 frase mais engraçada que já ouviu alguém falar para dar em cima de outra pessoa gente eu tenho um grupo de amigos da vida toda assim que eles são terríveis é só homem e três mulheres eles são sei lá uns dez homens e três mulheres que sou eu a Eloy e a Fabi e uma vez um deles o Lucas a gente tava no meio de uma festa empatia mó galera assim era tipo carnaval acho que era carnaval inclusive e aí ele chegou e falou assim olha só veja bem eu vou chegar naquela menina ali vou falar que eu amo ela vou falar te amo e a gente vai se pegar aí eu falei ai Lucas tá bom porque a menina ela tava quietinha tipo assim não era não era do rolê sabe ela tava com as amigas dela na dela não tava na pegação e aí ele falou assim vai vendo vai vendo aí ele chegou na menina entregou uma rosa pra menina e falou assim te amo mas com uma cara de galanteador barato gente não é que a menina caiu no papo dele caiu quarenta e oito alguma vez você já usou usou o que gente não sei até aqui alguma vez você já usou drogas talvez tem histórias boas também sobre isso quarenta e nove a última vez que você saiu com alguém sábado cinquenta quem deve quem deve responder essas perguntas eu não vou pôr ninguém quem quiser pôr responda gente ficou muito 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 aleatório não né acho que deu certo acho que todo mundo ficou sabendo um pouquinho sobre mim espero que vocês tenham gostado por mais que foi rapidinho mesmo mas me diga aqui o que vocês querem que eu traga nesse canal vou tentar trazer mais coisas eu quero contar sobre algumas algumas particularidades de algumas viagens que eu fiz quero trazer bastante coisa tá bom então a gente se vê no próximo um beijo um beijo então a gente se vê no próximo